Salve rapaziada, aqui é a Azuki no vídeo relâmpago do Jurassic World Vamos ver mais um personagem aqui, porque a gente tem que ter todos para chegar no 100% Ou a correria, sem limites Vamos ver esse primeiro aqui, o Pescador Jim Ele pode se prender com plugins, porque ele carrega corda E ele pode consertar objetos quebrados Olha que legal Um Minion Olha o Minion Bem bacana E cadê o bonezinho dele, e tá precisando fazer a barba Tá tipo eu Barba por fazer, isso é legal Isso é estilo Isso é sofisticação, isso é elegância Tá aí, o Jimmy É Jimmy o nome dele? Seu nome é Jimmy, querido? Como é que eles não Repetem o O O nome, né, dos personagens, tanto personagem Mas tá certo Esse foi um vídeo aí rapidinho Um vídeo relâmpago Com um minuto de duração exatamente Ah, não vai dar tempo, vai dar tempo Termina